Música Música Pronto, baixou a cidade no divino agora Música Rapaz, pelo menos eu me divino Cachoeira tem muito, Santa Mário Santa Mário também tem muito Música Bom demais É o melhor que tem Eu nunca vou no samba de roda Samba de roda Música 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 Vim de fio da cachaçinha dura Música Dizendo a ele que tá com Santa Cachaca no rabo Música 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 A CIDADE NO BRASIL Cadê o Zé Plita? Zé Plita, Zé Plita, vai daqui lá. Com todo o respeito. Zé Plita, Zé Plita, vai daqui lá.